No feriado de Natal, as equipes do COD trabalhando intensivamente e conseguiram abordar um casal que trabalhava como motorista de aplicativo em um estacionamento de um shopping. E eles, na verdade, estavam traficando drogas, tanto cocaína quanto drogas sintéticas, êxtase. Os policiais fizeram uma abordagem, verificaram esse casal vendendo drogas para um indivíduo que, posteriormente, verificou ser foragido da justiça e, ao ir até a residência desses indivíduos que estavam em flagrante delito, foram encontrados esses outros objetos aí. Olha aí a audácia dos traficantes vendendo drogas no estacionamento do shopping. Ainda bem que o pessoal do COD foi lá, acabou com a festa. Vou aproveitar a sua presença aqui hoje, capitão, para a gente fazer um balanço também de 2020. Durante todo o ano, nós noticiamos aqui muitas apreensões do COD, muitas apreensões dos policiais do Comando de Operações de Divisas. Conta para a gente um pouco desse trabalho. teve um volume maior do que no ano passado? Como é que foi? Graças a Deus, o ano de 2020 foi frutífero para o Comando de Operações de Divisas. Nós trabalhamos intensivamente todo ano. Conseguimos apreender quase 22 toneladas de entorpecentes, mais de 380 veículos apreendidos, 181 armas de fogo em todo o estado. E o mais interessante é que, de prejuízo ao crime organizado, foram cerca de 37 milhões de reais. entre contrabando, descaminho, cargas roubadas, agrotóxicos, cigarro. Então, realmente, o COD, neste ano, fez um trabalho brilhante aí para a sociedade goiana. Capitão, em relação a essas drogas sintéticas, que foi essa última apreensão, inclusive, quando a gente chamou vocês já no início da notícia, qual que é a situação disso aqui no estado de Goiás? Porque, neste ano, a gente não teve tantas festas, né? Não teve praticamente essas festas que o pessoal consome mais esse tipo de droga, né? Que é o êxtase, me ajuda, é o LSD, a tal da bala, o tal do papel, enfim. Como é que é a situação dessas drogas aqui no estado de Goiás? O consumo é muito alto, elas entram justamente pelas nossas rodovias. Como é que tem sido? Realmente, essas drogas sintéticas são de consumo urbano, né? As pessoas consomem nas festas, nas raves, elas são produzidas em laboratório, daí o nome sintéticas. E, realmente, devido à pandemia, houve uma redução da apreensão desse caso de droga em específico, né? Até pela falta de aglomeração e eventos. Porém, neste caso aí, foi apreendida essa quantidade aí de êxtase, avaliada em quase 200 mil reais. E os policiais estão atentos a toda e qualquer espécie de entorpecente que é proibido pela lei. Capitão, o tráfico de drogas é muito intenso aqui no Brasil. É claro que precisa ser feito um reforço nas nossas fronteiras também, com países produtores, por exemplo, de maconha, de cocaína, enfim. A cocaína, por exemplo, ela quando sai da Bolívia, sai custando em média mil dólares, atravessa a fronteira, o valor vai subindo, chega nas capitais, é mais caro ainda. Quando essa droga é enviada para a Europa, o traficante ainda ganha mais. Então, assim, é um trabalho muito intenso que precisa ser feito para evitar que essa droga chegue ao Brasil. Mas aí já não é um trabalho do COD, é um trabalho do governo federal lá na fronteira. Aqui dentro do estado de Goiás, já que é um estado estratégico pela região geográfica, pela localização geográfica, né? O estado que está no centro do país. É um estado estratégico para os traficantes também. Como é que vocês estão atuando nas divisas para evitar que a cocaína e demais drogas entrem aqui no nosso estado? Apesar de não termos fronteira, o COD atua em conjunto com as Forças Armadas, atua com as polícias de outros estados que possuem fronteira, trocando informações, atuando em conjunto, fazendo operações. Isso vem resultando em grandes apreensões. No estado de Goiás, por ser um estado estratégico, fica no coração do Brasil, nós estamos atuando nas divisas e a droga que por aqui passa abastece Goiânia, Brasília, o Nordeste, ou então a cocaína abastece ali o grande centro brasileiro, que é o Sudeste. E os policiais do COD estão atentos nas rodovias estaduais, fazendo apreensões recorde de toda e qualquer espécie de entorpecente, né? Em especial a maconha, a cocaína e outros mais. Ok, capitão Jansen, muito obrigado pela sua participação, comandante do COD. Abraço aí para os policiais que estão participando com a gente aqui também, que vieram nesta manhã aqui no Balanço Geral Manhã. Parabéns pelo trabalho em 2020 e que em 2021 possamos noticiar aqui muitas apreensões também feitas por toda a equipe de vocês, tá bom? Um abraço, tenha um ótimo ano novo aí.